Olá, eu sou o HAD e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos comentar sobre a história bizonha e estranha de Inscription, um jogo que sua história não está apenas em você começar e terminar o jogo, e sim atrás de uma série de enigmas que foram criadas pelos desenvolvedores que nos revelam um pouco sobre a história bizarra desse jogo. Pra quem não conhece, Inscription é um jogo de cartas, e aqui tem todo um mistério ao redor desse jogo e do porquê que ele foi criado. E antes de começar o vídeo, então, peço pra vocês deixarem seu like, esse vídeo dá um trabalho gigante pra gravar e editar, e também, né, eu sei que não vai dar aquelas views tão absurdas, porque é um vídeo um pouco mais de nicho ali, então ajuda a gente com aquele like, eu agradeço bastante, segue a gente na live, o link tá na descrição, e vamos falar da história de Inscription. As coisas já são estranhas quando a gente abre o Inscription, porque a única opção que a gente tem é de continuar o jogo, não é possível criar um novo jogo. Inicialmente eu achei isso estranho, cheguei a fechar e abrir o jogo novamente, achando que era algum bug, mas não, você precisa realmente continuar o jogo para começar uma nova jogada. Tudo a gente começa numa cabana escura, onde só podemos ver um olho de uma pessoa. A gameplay aqui é um jogo de cartas, onde nós usamos cartas de animais, ou insetos, enfim, essas cartas, elas precisam sacrificar outras cartas para serem jogadas em campo. Nós precisamos derrotar, né, atacar o inimigo diretamente, dar um dano nas cartas dele, para matar as cartas dele, e dar um dano diretamente no tabuleiro. Esse dano é contado numa espécie de balança, onde são colocados dentes de ouros, e ao você derrotá-lo, você simplesmente vai para a próxima. Aqui é tudo feito num tabuleiro, numa espécie de tabuleiro, uma mesa, onde o personagem, o anfitrião, esse cara misterioso, vai narrando um pouco do jogo para a gente, conforme a gente anda, em onde a gente encontra diversos desafios diferentes, consegue cartas novas, pode fazer alguns upgrades nas cartas, e obviamente enfrentar desafios. E logo que a gente morre, a gente se depara com uma coisa estranha. Nós somos levados para um local, onde uma foto nossa é tirada por esse cara que está jogando com a gente, e nós somos transformados em cartas. A partir daí, a gente começa a ver que esse cara, meio que pegou essas criaturas, esses animais, e basicamente foram aprisionados, dentro de cartas, através da foto. Assim como o nosso personagem, que acabou de morrer. toda vez que a gente morre, um novo personagem, é apresentado, é jogado. Como se cada vez que a gente morresse, tem um novo personagem enfrentando ali, o Lash, que é o dono desse local, onde nós estamos lutando. Dentro desse local, desse quarto, dessa espécie de cabana, nós encontramos vários segredos ali dentro, inclusive novas cartas, que podem nos ajudar, e elas possuem até uma vida própria, elas conversam com a gente, por meio do título da carta, mostrando que foi preso, que não era para estar preso ali, e etc. Também, durante uma jogatina, nós podemos pegar vários itens, que podem nos auxiliar, e um desses itens, é uma faca, onde nós podemos tirar o nosso próprio olho. Para que isso? Pois é, a gente pode sacrificar, tipo arrancar a dente, arrancar o olho do nosso personagem, para colocar na balança, caso a gente esteja perdendo, e aí o peso dela, vai te ajudar. Ao tirar o olho, a gente pode pegar um olho secreto, que tem ali, onde nos permite ver algumas coisas, que não era possível antes. E assim, nós descobrimos mais alguns segredos, na cabana. Um item que a gente encontra, é uma espécie de jarro, com uma gosma verde, que simplesmente, ela fala umas coisas aleatórias, que você não entende. Ao você colocar o olho, esse olho aí, ela fala que é o olho do seu mestre, que se sente mais próxima, do seu mestre, por causa disso. É, futuramente, talvez a gente saiba algo desse tipo, não faço ideia, do que eles estão falando aqui. Cada momento que nós avançamos, nós encontramos um chefe diferente. Nós temos o garimpeiro, nós temos o pescador, e o caçador, que inclusive tem uma trilha sonora, fenomenal. Então, basicamente, a gente vai avançando, conseguindo cartas novas, sacrificando cartas, para colocar cartas na mesa, que é uma mecânica muito louca, a gente encontra seres e pessoas, que podem, tipo, fundir duas cartas iguais em uma, e somar o seu ataque, ou uma fogueira, que a gente pode descansar, mas existe uma série de pessoas famintas, então, dependendo se a gente descansar, e por muito tempo, nossa carta fica mais forte, mas ela pode ser devorada, por esses caras, que estão na fogueira. E, seguindo em frente, e continuando, nós temos o chefe final, que é o Lash. Aqui, basicamente, ele assume o papel de cada boss, cada boss que a gente enfrenta, é o Lash, esse cara, que está ali na nossa frente, colocando uma máscara, e agindo, interpretando, como se fosse, um boss diferente. E aqui, ele assume, um pouco de cada boss, que a gente enfrentou, durante ali, essa parte da jornada. Onde, finalmente, ele vê que vai perder, e decide tirar uma foto, da Lua, que está atrás, compondo o seu cenário, e a Lua, se transforma, simplesmente, numa carta gigante, em cima da mesa. Você consegue vencê-lo, se você for muito bom, ou dar a sorte, com as cartas certas. Senão, você vai reiniciar, e começar de novo, como se fosse um roguelike aqui. E eu venci, só que, o que aconteceu, foi meio bizonho. Eu tentei pegar a câmera dele, mas eu não consegui tirar foto. E aí, ele simplesmente pegou, tirou minha foto, e eu morri, como mais um qualquer, ali, durante a run. O que eu falei, peraí, o que está acontecendo aqui? E bem, minha cartinha ficou na porta, exibida como uma espécie de quadro, que eu venci. Ele até comenta, o último venceu, e tal. E aí, eu descubro, que eu preciso de uma coisa, a mais. Que é onde nós usamos, o olho mágico, novamente. O olho mágico, nos permite ver, ali, os símbolos no relógio. E acessando o relógio, colocando a hora correta, nós podemos descobrir, um filme de dentro da câmera. E é aí, que as coisas, ficam muito loucas, na sessão da tarde. Depois de derrotar, novamente, o Lash, simplesmente, nós podemos, aí agora, usar a câmera contra ele. Ou seja, você o matou, você, o transformou em Tarta. E aí, tudo fica muito estranho, até ela começa a, chuviscar e brilhar. E a gente descobre, que na verdade, nós estamos no computador, de uma pessoa. E aqui, nós temos vários vídeos, dessa pessoa. E vamos descobrir, o que está acontecendo aqui. Ué. Nós descobrimos, que o personagem do jogo, ele se chama Luke Carter. Ele tem um canal, um YouTube, ou algo do tipo, em que ele publica, na internet, vídeos abrindo, pacotes de cartas. Você tem vários canais, disso realmente, na vida real no YouTube. Ele abre, esses boosts de carta, e tenta mostrar a rara, a mais rara, que ele conseguiu, daquele pacote. E enfim, ele faz esse tipo de unboxing, dentro do jogo. Porém, certo dia, ele encontra, ali, naquelas vendas de garagem, que tem nos Estados Unidos, uma carta dos Inscription. Inscription, é pelo que ele diz, um baralho muito antigo, que ele lembra vagamente, na época da infância dele, que teve, mas só teve uma edição, e depois ele parou de ser lançado. E, ao abrir, ele percebe, que teve um ali, que foi violado. Parece que abriram, e depois colaram de volta. E, ao abri-la ali, ele simplesmente pega uma carta, e a carta está escrita, algumas coordenadas. Ele acha isso bem estranho, e o Rob viu, que ele vai atrás das coordenadas, porque, é perto de onde ele estava. Chegando lá, de fato, ele acha uma coisa, e é uma caixa, com um disquete vermelho, escrito, Inscription. Ele logo vai na internet, e compra um leitor de disquete, afinal, ninguém tem disquete, mais no computador, hoje em casa, né, obviamente. Ele compra esse leitor, coloca um Inscription, e, simplesmente, aparece a tela inicial do jogo, como aparece para a gente. E, ali, ele dá um zoom com a câmera. Então, todo o efeito de câmera, aqueles efeitos que a gente tem, na tela do jogo, é porque, nós estamos jogando um jogo, que está sendo filmado por ele. Na verdade, ele está, a gente está vendo, meio que a filmagem dele. A gente jogando, é como se fosse, a filmagem reproduzida dele, jogando. Por algum motivo, ele não usa uma placa de captura, ele não captura com, sei lá, com OBS, não. Ele filma direto da tela. Esse cara é raiz, porque a galerinha, antigamente do YouTube, era tudo assim. Não tinha placa de captura, não, zangado que o diga, né, colocava direto da câmera ali, filmava da tela. E é isso que ele está fazendo. Então, tudo que a gente vê, é gameplay, desse cara. Enfim, continuando, ao derrotarmos ali, o primeiro cara, o Lash, nós nos encontramos, numa sala preta, onde nós podemos sair, e iniciar o novo jogo agora. Lembra que eu falei, que a gente só podia continuar? Pois é, agora, a gente pode, começar o novo jogo. E aí, começa uma historinha, sobre o universo de Inscription. No início, o mundo não conhecia a carta, até que os quatro patronos, surgiram, e escreveram as suas cartas, da sua maneira. A primeira foi Grimora, que usou a sua pluma, para poder escrever, os epitáfios dos mortos. Lash, que foi o que a gente enfrentou, inicialmente, ele usou a câmera, para poder capturar as feras. O outro patrono, o P03, usou um scanner de partículas, para copiar os processadores de robôs, e transformá-los em cartas. E o quarto e último patrono, o Magnificus, ele usou o seu pincel, para poder pintar os seus pupilos, e suas cartas. Esses patronos, ficaram consolidados pelo mundo, até que um dia, teve uma pessoa, que queria tomar o local, desse patrono. E aqui, nós somos jogados, num mundo totalmente diferente. Nós estávamos, em uma sala, em primeira pessoa, com um jogo de tabuleiro, mesclando cartas. E agora, o jogo se transformou, basicamente, num RPG Maker. Tudo aqui, é aquela visão de RPG, ali clássico, ali dos anos 90, aquela visão de cima. E aqui, nós temos um mapa, onde nós podemos, ali, visitar cada um, e devemos derrotar, cada um, desses patronos. Inicialmente, nós podemos ir para dois locais, a ponte está quebrada, então nós temos a opção, ou de enfrentar a Grimora, a que escreveu, ali, a carta dos mortos vivos, ou, podemos subir, e ir para a cabana do leste, que é, justamente, o local que a gente estava, quando a gente continuou o jogo. Na verdade, quando a gente começou o jogo, né? Aqui, nós temos total, imagem da cabana, que a gente teve, na visão de primeira pessoa, porém, agora, naquela visão de cima, de RPG. As mesmas posições, alguns puzzles, alguns códigos de puzzles, então, está tudo aqui. A gente encontra, também, os NPCs, que são, os chefes, que a gente encontra, ali, na primeira fase do jogo. Aqui, na segunda fase, eles são NPCs, como o pescador, o caçador, o garimpeiro, então, a gente encontra, esses personagens lá, o que é bem legal. A mecânica aqui, agora, muda um pouco, né? A gente pode selecionar, 20 cartas, do nosso baralho, aqui, a gente vai poder, mesclar, os baralhos, de cada um dos patronos, então, a gente consegue, bastante baralho, cada um patrono, tem meio que, uma regra diferente, então, essa parte inicial, a primeira parte, das poucas mecânicas, das várias mecânicas, que possui o jogo, a mecânica, de sacrificar cartas, e tal, animais, era uma mecânica, meio que exclusiva, do Lash, que era, ali, o dono, o primeiro patrono, que a gente enfrentou, e tirou foto dele. Eu decido, logo, enfrentar o Lash, de primeira, já que eu estou ali, e antes de enfrentar ele, eu preciso passar, novamente, pelo pescador, garimpeiro, e caçador. E aí, a gente enfrenta ele, e aqui, a gente encontra, até alguns segredos, também, escondidos. existe uma área, que possui uma foto, de alguma pessoa, na vida real, mesmo, piscando, e eu não faço ideia, do que seja. E no seguro, também, eu encontro, uma senhora, escondida na floresta, e que ela comenta, sobre algo peculiar, algo chamado, de código antigo. E ela diz, que não vai me contar, sobre ele, porque simplesmente, eu morreria, se isso acontecesse. Ok, né? Meio bizonho, mas tá bom, acho que eu não quero saber, sobre isso não, não quero falecer, né? Enfim, a gente vai, derrota o Lash, o primeiro, patrono. Em seguida, vou descer, para a grimora, para a segunda patrona, ali dos mortos vivos. Para poder enfrentar ela, eu preciso primeiro, enfrentar os esqueletos, e descobrir a causa, da morte deles, o que aconteceu. Então, eu enfrento o esqueleto, converso com ele, descubro um pouquinho, sobre cada esqueleto, que eu derrotei, para colocar, nas suas tumbas, cada coisa, correspondente, ao seu nome, e data, de falecimento lá. Assim, eu consigo desbloquear, a chefona final, que usa, e cartas de mortos, cartas de esqueleto, ali, onde você precisa, uma carta precisa morrer, para gerar ossinhos, e colocar as cartas no campo. Enfim, essas cartas de tumba, esqueleto, que é, o estilo de carta, dessa personagem. O Lash, inclusive, ele herda, algumas cartas de esqueleto, que é apresentado, no nosso, primeiro ato, ali do jogo. Então, é uma mecânica, que vem um pedacinho dela, aí, lá do começo, do jogo mesmo. Nessa mesma área, aí, dessa patrona, lá embaixo, na tumba, existe um caixão, de um ser, que ele fala, que precisa de um tal, de um token, de um item, específico, que só ele abrir, se a gente tiver esse item, eu não sei o que é isso, depois eu descubro. E ao derrotá-la, a bateria do computador, começa a ficar fraca. E aí, mais uma série de vídeos, é mostrada para a gente. Aqui nós temos, o nosso personagem, chamado Luke, novamente, o Luke Carter, mandando um e-mail, para a empresa, que desenvolveu, a princípio, um inscription, que é a game Funa. Ele fala, sobre o caso, como ele encontrou a carta, ele pergunta, se isso é um tipo de piada, um tipo de brincadeira, e envia o e-mail, para eles. Depois, ele grava um vídeo, para sua audiência, perguntando, se alguém tem esse jogo, se alguém já jogou, essa versão digital, do inscription, porque ele simplesmente, procurou online, e não achou nada, sobre esse jogo. E que aparentemente, só ele tem essa cópia, esse disquete, com o jogo. E no final do vídeo, Bugas Legenda, aparece uma série de código binário, que eu, quando eu estava jogando, eu falei, eu vou pesquisar, vou traduzir essa bagaça, o que está escrito aqui? E ao pesquisar, digitar o código, no tradutor de binário, ele me traduziu como, Carnoffel Code, código Carnoffel. Não faço ideia, do que isso significa, talvez eu descubra, mais para frente, sei lá. Mas eu vi, tem uma palavra, tem um significado. Então o Luke, ali olhando no computador, ele descobre, que a Gamefuna, respondeu o seu e-mail, só que ela respondeu, de uma forma totalmente grossa, falando para ele, enviar imediatamente, para ele, se tem algo que pertence, ou ele irá, ser ativado judicialmente, mesmo ele já tendo enviado, era uma empresa, que a Gamefuna, já tinha contato com ele, para ele trabalhar, com esse negócio de carta, já tinha enviado, coisas para ele, mas agiram, de uma forma totalmente grossa, com ele, o que ele estranhou, para caramba. Logo em seguida, ele falou que tinha uma mulher, batendo na sua porta, dias depois, que ela já tinha vindo antes, ele não atendeu, e agora ela apareceu, novamente, na porta dele. E ela veio perguntar, justamente, se ele tinha algo, como um inscription. O nome dela, a princípio, é Amanda. Então, por que Amanda, se ela nem fala isso no vídeo? Pelo fato de que, quando na legenda aparece, meu nome é, aparece uma série de código binário, de novo. E traduzindo, ela fala que é Amanda, então o nome dela é Amanda. e ele questiona, como ela entrou ali, como ela descobriu o endereço dele, como ela passou pelo portão, que estava trancado. Ela desconversa, e fala para ele ficar com o cartão dela, se ele souber de alguma coisa. Bizonho, né? Acho que ela está na minha. Não, mentira, acho que não. Em seguida, existem alguns vídeos, que estão bugados, ali dentro dos arquivos, não sei por que. E, por último, aparece um vídeo dele, tentando gravar um vídeo normal, abrindo outro pacote de cartas, e simplesmente fala que não consegue. Pelo visto, ele está muito com aquele jogo na cabeça, né? Enfim, vamos voltar para o jogo, né? Vamos em sequência, agora a ponte foi ali liberada para a gente, a gente pode enfrentar o terceiro patrono, que é o Magnificus. Ele usa a Mox, né? Basicamente, são alguns emblemas na carta, que te dão ataque ou defesa, né? Dependendo do emblema que você tem. Ele tem uma mecânica um tanto diferente, eu não explorei muito essa mecânica, mas pode montar cartas ali à vontade com esse. Eu preciso resolver alguns puzzles ali, que eu uso uma espécie de monóculo, que eu consigo ver algumas coisas, com tinta um tanto de ferdiada, algumas coisas diferenciadas. Curiosamente, era o mesmo tom de cor de quando a gente colocava o olho e vinha as tintas ali, um tanto diferenciadas também na cabana. Enfim, eu preciso usar esse monóculo para resolver alguns puzzles de símbolo, e assim conseguir ativar novos andares. Para chegar até o Magnífico, eu preciso enfrentar alguns lacaios dele. Um desses lacaios é um ser que foi transformado em gosma verde, e se ele vencer, ele diz que vai ser parte do baralho do Magníficos. E essa gosma é a mesma gosma presa no pote ali, que foi criada pelo Magníficos, tanto que quando a gente coloca o olho, ele fala que você tem um olho do mestre. Então, provavelmente aquele olho foi em algum momento, o Magníficos perdeu ali, de alguma forma, e ficou ali. Então, essa gosma é aquela mesma gosma. E ali eu vou enfrentar mais duas criaturas que foram criadas pelo Magníficos, e também querem se provar para poderem fazer parte do baralho do mestre. Chegando no Magníficos, ao enfrentá-lo, ele usa o seu poder. Cada patrono possui um poder. A Grimora possui o poder das escrituras, ela escreve coisas relacionadas às cartas. O Leste tira fotos. E o Magníficos, ele pinta, além de usar o Moxie nas cartas, que são símbolos ali que bufam a carta de acordo com o símbolo correspondente dela. Ele usa essa pintura para colocar alguns símbolos nas cartas, às vezes ajudando ou às vezes atrapalhando o nosso jogo e dando atributos diferentes. Quando eu derroto, ele me diz ali que enfrentou o Leste e que perdeu um olho lá. E tudo faz sentido. De fato, o olho que eu peguei ali para poder descobrir alguns segredos era do Magníficos. De fato, e a gosma verde menciona isso lá no começo do jogo. E agora, voltando para quando eu encontrei aquela carta na tumba que fala que eu preciso de um item, eu descobri que dá para comprar dois itens que é uma espécie de moeda que durante a luta, ao usá-las, elas vão virar uma carta de uma moeda. Essa carta pode ser dada de oferenta naquela tumba, lá na parte da Grimora. Então, eu fui lá e dei aquele item onde eu acessei uma parte bizarra, tinha um ser meio formado de ossos, bizarro e grotesco. E ele fala sobre a corrupção e sobre poder conseguir assimilar o código underline antigo. Mais uma vez, uma menção a esse bagulho louco aí. E ele nos dá uma chave de holograma. Eu não sei para que serve isso. Mas, ele conta um pouco mais e fala sobre esse código antigo, mesmo que seja de uma forma um tanto abstrata. Existia também um personagem que ele fundia duas cartas iguais em uma só durante a gameplay do primeiro ato. Esse personagem eu encontrava quando estava enfrentando ali o Lash, eu podia fundir e aqui ele está presente também no mapa Mundi. Aqui ele pede umas cartas em específicos para eu poder dar para ele para ele poder fundir. Ao dar todas essas cartas, ele me dá também outra chave de holograma de uma cor diferente que eu não faço bulunhas de ideia para que serve isso aqui. Enfim, em sequência eu fui logo para a área do P03 que faltava o último patrono a ser derrotado. O que será que ia acontecer quando eu derrotasse eles? Enfim, chegando lá tinha uma fábrica de máquinas e ele usa cartas com energia ou cartas que se você colocar uma entre a outra ela dá uma energia para a carta aumentando e bufando as cartas. Uma mecânica bem interessante aí, tudo voltado com base em computadores e tecnologia. Então, aqui eu vou precisar enfrentar os robôs deles, ele fala que só vai conseguir falar com ele depois que ele enfrentar os robôs dele e lá na verdade cobrar aqueles robôs a mandarem peças de qualidade para a fábrica e se não tiverem peças de qualidade que mandem eles mesmo. Pois é, e quando a gente derrota alguns robôs inclusive eles se arrancam a própria cabeça e se jogam na esteira ali para poder dar suas peças para o seu mestre P03 uma devoção um tanto bizarra nessa fábrica após explorar descobrir alguns puzzles eu posso finalmente enfrentar o P03 e ao derrotá-lo eu posso escolher um dos patronos que eu quero pegar o local não importa quem eu escolha se eu escolher um ou outro vai ter um diálogo ali acolá mas o jogo sempre vai ser tomado pelo P03 o robô que a gente enfrentou esse patrono vai simplesmente começar a corromper o meu jogo tudo vai ficar bugado e nós seremos levados assim como a gente teve no primeiro ato do jogo assim como eu tive no primeiro ato do jogo de enfrentar o Lash eu agora estou numa versão novamente de primeira pessoa porém aqui é um cenário e um jogo construído pelo próprio P03 uma versão em holograma com alguma diferença da gameplay do ato 1 contra o Lash aqui eu posso andar pelo cenário de uma forma mais livre apenas clicando nas setas e trocando de cenário uma visão de top down totalmente holograma e aqui eu percebi que esse mapa que a gente anda é uma versão do mapa mundi da versão RPG Maker que eu joguei então aqui é simplesmente um mapa mundi do jogo na versão de holograma o P03 aqui diz que a gente está aqui para a gente fazer a transcendência para a gente transceder eu não sei o que diabos isso significa só sei que ele me diz que eu preciso enfrentar os 4 mega robôs eu não tenho o que fazer eu estou preso na mesa eu preciso enfrentá-los aqui as cartas são em formas de disquetes bem diferentes e precisam de energia para serem jogadas a cada rodada eu ganho um pouco de energia e uso essa energia para jogar as cartas cada uma com o seu custo o interessante é que aqui diferente da gameplay do Lash que é um negócio morroguelike aqui eu não morro e reseto ou é um outro personagem que assume o meu lugar não aqui eu volto simplesmente no ponto de controle vários momentos andando pelo mapa eu acho pontos de controle e assim eu consigo ali fazer as coisas e se eu morrer eu posso voltar então não vira mais um roguelike aqui é simplesmente uma exploração de holograma top down e eu percebo que esses mega robôs que eu preciso enfrentar basicamente são as versões robôs que estão no local de cada patrono onde eu enfrentei o Lash lá no Norte a Grimora lá no Sul lá na parte Oeste Sul do Oeste a gente tinha ali o Magnificos e na parte ali Norte a gente tinha o P03 então esses chefes que eu enfrentei eu precisava enfrentá-los só que agora versões mega robôs eram substituídas e não eram mais aqueles chefes originais mas eu decidi inicialmente para ir para a área da Grimora assim como no mapa mundi onde a ponte está bloqueada na versão do holograma se a gente chegar na parte da ponte ela também vai estar bloqueada então eu fui enfrentar a Grimora eu usei uma chave de holograma que eu consegui neste local pois é aquela chave de holograma que eu consegui lá na versão RPG Maker do mapa mundi era para usar mais para frente do jogo como que eles sabiam que isso aqui ia ser acessado dessa forma isso é muito estranho cara enfim de fato eu consegui acessar onde eu encontrei a versão meio que 3D daquele monstrão que nos contou sobre o tal do código antigo e de fato ele me conta tudo sobre o código antigo só que por algum raio de motivo durante a filmagem caso você tenha esquecido o que a gente está vendo é a filmagem do Luke do player filmando a sua tela do computador a filmagem buga e simplesmente aparece a reação do Luke falando que merda é essa e a explicação do código antigo totalmente é perdida para a gente a gente não sabe disso apenas o Luke sabe o que é o código antigo agora caraca eu estou curioso o fato é que eu sei que ele ficou bem assustado mas eu não tenho o que fazer eu vou lá enfrentar a versão da Grimora eu falo mega robô da Grimora mas não tem nada a ver com a Grimora aquela morta lá da tumba na gameplay é simplesmente mais um robô aqui em versão chefe esse robô ele é estranho porque ele pede para ler os arquivos do meu PC e não importa se eu escolhi sim ou não as opções sempre mudam para sim eu sou obrigado a dar acesso aos meus arquivos e ele acessa aos arquivos do meu PC mesmo olha que bizarro o jogo invadiu o meu PC e assim a gente precisa de jogar essas cartas de usar essas cartas do PC com base no tamanho dos arquivos na primeira rodada pelo menos então ele pede para você escolher um arquivo muito grande eu escolhi um arquivo de 11 GB e esse arquivo era jogado na balança e ia pesando então se eu escolhesse um arquivo muito grande eu ganhava a primeira rodada bem mais fácil só que a segunda rodada me assustou um pouco mais porque ele pedia para você escolher um arquivo mais antigo do seu computador e com base nisso o chefe assumia que aquele arquivo era importante para você ou seja se você perdesse aquele arquivo se você falecesse com aquela carta do arquivo na batalha ele te dava uma carta com aquele nome de arquivo o arquivo era deletado do seu computador ok eu não cheguei a perder o arquivo e não fiz o teste para ver se meu arquivo seria deletado mas eu fiquei com medo eu confesso pelo menos eu escolhi um arquivo antigo que me deu uma carta 4 de força e 4 de defesa foi um atributo bom eu consegui dar muito dano ali antes das cartas dele avançarem para minha mesa mas nossa deu medo e a bateria ficou fraca de novo mais vídeos para a gente ver e agora as coisas estão um tanto bizonhas primeiro o Luke começou a ligar para o local de onde ele conseguiu as cartas onde ele comprou as cartas ele tinha comprado uma venda de garagem e ao falar com a pessoa pelo telefone a pessoa diz que essa carta pertencia a sua filha chamada Casey talvez eu não tenha mencionado ainda no vídeo mas tinha uma carta com o nome Casey e alguns NPCs já mencionaram esse nome Casey antes o que era bem bizarro e eu descobri também que ela trabalhou já na game Funa que desenvolveu a princípio o Inscription e ao pedir para falar com a Casey bem ela tinha falecido o que me deu um certo arrepio no mínimo pesquisando um pouco sobre esse assunto a Casey acabou falecendo num acidente num incêndio que teve na game Funa ela estava trabalhando até mais tarde e ela não conseguiu escapar caraca bizarro como que ela escondeu as cartas antes são tantas perguntas e os vídeos vão ficando cada vez mais bizarros o Luke acorda no meio da noite gravando falando que estão invadindo a casa dele e que se ele não sobreviver bem ele tem um vídeo de prova ali que alguma coisa aconteceu com ele depois aparece uma imagem totalmente bugada com um código num papel esse aqui eu nem tentei decifrar porque esse aqui não sei o que é ainda é muito louco e depois um vídeo deles meio que naquela balança igual o do Inscription que conta pontos rindo como se estivesse muito louco meu Deus o que está acontecendo e ok finalmente eu posso voltar para a gameplay agora eu vou para a área do leste de novo que é o primeiro patrono da parte 1 o cara da foto lembra são tantos nomes que eu acho que a galera acaba esquecendo o engraçado é que quando a gente vai chegando nas áreas o P03 ele começa a comentar sobre as áreas sobre os patronos de forma negativa não falando diretamente deles falando daquela área dos robôs que estão ali mas mencionando o patrono ele mesmo fala ali do Leste ele fala que o Leste só gostava da versão meio artística de atuar exatamente como ele faz com a gente trocando de máscara e tal só que ele não gostava das jogadas não sabia fazer jogadas de classe o P03 fala que não gosta disso despreza o Leste por causa disso e aqui a gente enfrenta o mega robô que pode usar a foto para rebobinar as jogadas pois é aqui é uma versão realmente um pouco semelhante com a do Leste você pode tirar a foto do board ali e essa foto que você tira do board se você precisar você pode rebobinar e vai voltar tudo para aquele estado ali novamente porém com a vida ali sendo a mesma da vida de combate e finalmente eu consigo derrotar esse mega robô e agora vou para a área do terceiro patrono que é o Magnificus aqui o P03 me solta da mesa que eu estava preso e me pede para pegar uma coisa pegar uma coisa para poder voltar e restaurar a energia aqui explorando um pouco essa área é a mesma área que a gente estava lá no mundo da RPG Maker agora em versão primeira pessoa novamente explorando essa área eu encontrei novamente a Gosman ali e ele diz que Magnificus ele sente que o mestre dele o Magnificus está próximo só que eu não faço ideia do que ele está dizendo com isso enfim eu peguei ali as coisas voltei para o jogo voltei para a mesa e fomos para a área do Magnificus aqui foi um chefe interessante como o Magnificus pinta e cria coisas de pintura eu tive que criar o meu próprio chefe olha que louco aqui eu dei um rosto para ele e coloquei regras algumas regras me ajudavam algumas regras prejudicavam os dois mas a maioria das regras mais ajudavam ele tipo a cada vez que eu jogava uma carta todo mundo tomava dano então você pode montar uma regra de acordo com o que você quiser e você batalha com ele com base nessas regras enfim eu acabei conseguindo derrotá-lo eu resolvi também um puzzle que estava lá na sala do robô junto com a Gosma Verde para resolver esse puzzle eu tive que fazer algumas coisas com base no cenário eu tive que achar um relógio ele até fala que o relógio que está ali naquela área pertence aos outros patronos lixos que acabam indo para lá e é o mesmo relógio ali do leste e com base de explorar no mapa eu consegui achar o horário onde eu achei ali o símbolo e algumas coisas para poder resolver o puzzle que está perto da Gosma Verde ao fazer isso eu sou teleportado para uma área onde mostra a Gosma Verde abraçadinha ali com seu mestre magnífico eu achei até fofinho isso aqui e ele fala que está com vergonha de mostrar para ele e pergunta se você gostou da obra você pode olhar e falar não você não vai olhar de novo porque você não gostou aí você fica olhando a obra ele fala tá bom vou mostrar essa obra para o meu mestre pois é eles são muito fissurados as criações são muito fissuradas nos seus mestres muito louco isso aqui eu também voltei para a área de holograma e eu consegui usar a minha segunda chave e encontrei aquele cara que funde as cartas que a gente encontra no primeiro ato no segundo ato que é o RPG e aqui no terceiro ato aqui a gente encontra ele como uma versão de chefe onde ele começa a fundir todas as cartas chega um momento que ele cria uma carta com um nome bizarro e tão poderosa que ele fala que finalmente eu consegui um pedaço do código underline antigo então a luta acaba mano estou ficando cada vez mais bizonho que diabos esse código antigo enfim né vamos embora durante o caminho também eu encontrei alguns coelhinhos que eles ficam meio que escondidos no cenário onde a gente pode pegar holopeles não sei pra que que servem ainda talvez a gente use mais pra frente de alguma forma peles no jogo talvez eu não tenha explicado ainda eu não eu não expliquei ainda você pode usar pra comprar coisas com comerciantes no caso você compra cartas provavelmente seria alguma coisa do tipo chegando na área do P03 que é a área que a gente tá no holograma e ao mesmo tempo é a área que a gente tá em primeira pessoa ou seja eu tô jogando a parte que eu tô em primeira pessoa na visão top down na loucura tanto que a gente realmente tá no jogo e ao mesmo tempo tá ali na primeira pessoa que existe uma porta esquerda que tá bloqueada a gente jogando pela versão de holograma né pela versão de tabuleiro a gente consegue acessar essa área e desbloquear ela e aí saindo da mesa e indo ali em primeira pessoa pessoalmente na vida real a gente consegue abrir essa porta e aqui a gente descobre como usar essas holopeles existe um vendedor aqui e você pode usar ela pra descobrir mais sobre o tal do código antigo e eu confesso que eu acho que eu fiquei mais confuso do que eu já tava ele diz aqui que a Casey sim é a mesma que faleceu e que enterrou ali as cartas da gente comprou as cartas ali daquelas vendas de garagem ela descobriu esse código antigo que atravessou o oceano provavelmente ele veio de um outro país para o nosso país aqui onde nós estamos e quem trouxe esse código foi alvejado ou seja provavelmente ele faleceu inclusive ele menciona também que durante a criação houve uma torre com um triângulo e um homem azul que deu parte a origem do código Knorffel pois é vocês lembram daquele código binário lá ele deu origem a esse tal desse código mas não faço ideia do que ele seja ele diz que o código é impossível de ser apagado e que foi criado pelo próprio diabo e que a Casey sabia demais então acho que não foi foguinho que levou ela dessa para melhor não tem coisa mais bizarra atrás e isso daí foi o que ele me explicou eu falei eu fiquei mais confuso enfim vamos enfrentar o último mega robô essa mega robô é conhecida como caramba.zip e ela acessa a nossa rede a gente teve o primeiro robô que acessava os nossos arquivos o segundo robô que tirou o print screen do mapa o terceiro robô que nós próprios criamos como um chefe e agora nós temos uma que acessa a rede essa foi uma luta que eu confesso que foi bem interessante ela pesquisou sobre um bichinho na internet e conseguiu transformar ele em carta e depois também ela começou a pegar os meus próprios amigos da Steam e transformá-los em cartas do tabuleiro eu falei calma aí filha vai com calma tá bizonho isso aqui enfim eu também pude junto com ela criar uma carta que eu poderia enviar para as outras pessoas que estão jogando e eu poderia ajudá-las se encontrasse alguém ou se ajudar alguém eu recebi essa carta de volta era legal que eu podia criar uma carta de certa forma bem forte viu enfim derrotei ela e bem agora derrotamos todos os 4 mega robôs porém aconteceu um problema o P03 fala que estamos prontos para executar a suma transcendência que eu não faço ideia do que diabo seja ainda porém uma câmera de segurança deu problema ele pede para a gente verificar bem chegando lá adivinha eu me deparo com os 3 patronos o Lash Elgmora e o Magnificus agora eu entendi porque a Gosma falou que sentia que o mestre dele estava perto ele estava indo para aquele local por algum motivo e aqui eles dizem que esse plano de transcender não é coisa boa e que precisam agir então enquanto você estiver derrotando ou distraindo o P03 eles iriam aproveitar esse momento e iriam destruir o P03 enfim eu voltei o robô reclamou que eu não consertei a câmera falou que eu sou um inútil e tal mas que enfim a gente já ia completar a transcendência ele diz também que quase gostou de mim jogar comigo enfim ele conta que acessou meu disco rígido acessou a rede e tirou fotos para exibir e publicar o jogo online e que eu era um gamer idiota e fui enganado todo o código bizarro e talvez esse código antigo do jogo seria publicado na internet ele fala que as várias cópias desse inscription serão enviadas online e até filmam o rosto do nosso personagem a reação no caso do Luke ali na vida real reagindo e finalmente ele começa o upload do inscription para a internet porém esse é o momento perfeito de distração onde o Lash vai e destrói o P03 destrói acho que é uma palavra boa né a degolada braba no P03 e aí eles finalmente dizem que a gente pode redefinir o jogo começar o novo jogo e não teria nada dessa transcendência mas a Grimora ela percebe que tem acesso aos arquivos do jogo lembra ele conseguiu acesso aos nossos arquivos e contra a minha vontade ela decide deletar o jogo inteiro do disquete para tentar destruir o jogo em si como o código antigo e eu lembrei de uma coisa que eu não comentei aqui durante a minha jogatina existia um NPC ali na versão RPG Maker do jogo que ele me contou que a Grimora ela não estava muito interessada em criar jogos enquanto os outros patronos estavam ela só tinha o interesse em acabar com tudo e agora fez sentido ela começou a deletar o jogo e uma barra de deleção de que o jogo seria deletado começou a correr na tela e tudo ia acabar então as coisas começam a ficar muito estranhas obviamente o jogo está sendo deletado aos poucos e eu sou teleportado para cada espécie de jurisdição de um patrono como se fosse uma luta honrosa que eu possa enfrentá-los uma última vez eu sou teleportado para o jogo da Grimora que parece um xadrez se a gente tivesse jogado ela como a gente teve tempo para jogar a versão do Lash as cartas aqui são feitas como se fossem símbolos de túmulos e ela usa como eu tinha falado também os ossos das caveirinhas ela diz que logo irá descansar e que o código antigo é muito mais profundo do que eu imagino ela me chama pelo personagem que está gravando Luke e diz que sabe que com base no histórico de pesquisa dele como ela acessou os arquivos ela sabe que ele pesquisou sobre o código antigo e disse para eu ter muito cuidado e ao começar a possível luta contra ela tudo começa a ser deletado e ela se despede de mim com um aperto de mão antes de sumir para sempre e depois nós somos teleportados para o Lash ele diz que ficou eufórico quando eu despertei ele quando a gente começa a jogar ali e coloca para continuar o jogo e o jogo bate um papo com o Lash as coisas começam a ser deletadas e a gente continua jogando até tudo simplesmente ficar injogável ele aperta a minha mão e também desaparece e por último nós temos o Magnificus aqui a gente tem uma batalha muito semelhante a Yu-Gi-Oh com os pontos com aquele deck que fica ali na mão muito legal e aqui a gente usa os Mox as gemas Mox que é o estilo de carta dele tudo vai sendo deletado aos poucos ele diz que é melhor destruir o disquete mas ele sabe que a gente não ia fazer isso tudo vai se corrompendo também até ficar apenas o Magnificus que bem me deu um pouco de tristeza ele vai se arrastando até você para tentar apertar a sua mão só que infelizmente ele é deletado antes enfim depois nós somos levados ali para a área de RPG Maker de novo onde está tudo apagado a gente só tem o nosso personagem nós encontramos aquela velhinha que nos disse lá no começo que o código antigo era perigoso e ela fala ela mantém dizendo que o código antigo é perigoso e que ele é a única coisa que vai restar no disquete e ela diz para se manter longe do código antigo e é óbvio que a gente não escuta isso e isso que acontece no final do jogo luk this is Herman from the Herald just following up after the message you left me this morning do you have time to talk right now? yes 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 thank you so much for getting back to me no problem luke if I understand you correctly you've got some video footage that might expose some malpractice on the part of a game publisher in Luna yes 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 that's right I have firstly I have a game of theirs that took control of my PC for a bit which which can't be legal and then this woman from the company came to my house hold on a second let me just get my pen-a-pad you're okay uh okay so you have a game of theirs that took uh was it a virus or something I told you still there buddy hello hello still there buddy okay I know some things maybe make sense some things but there's a lot to answer what the hell this old code was really created by the devil what is the Carnotville Code that appears why they're behind me why they're why they're doing my character is because he really knew what he knew about our character already knew about the code antigo but I just saw the film and he didn't know about it we need to discover or better a internet descobriu and we'll see how when they're together it's a very bizarre okay but where when we start and discover mais segredos sobre o jogo tudo começa naquele pedaço de papel lembra quando estava invadindo a casa do nosso personagem o vídeo simplesmente deu uma bugada e ali aparecia um pedaço de papel com umas coisas meio estranhas escritas bem pegando e trazendo ali a gente tem mycologist 12 barra perhaps interrogação barra blood letter box escrito com umas letras um tanto estranha isso aqui já foi usado num antigo jogo criado pelo mesmo criador do description que usava esse padrão de código dividido por barras então a galera já meio que sabia que a gente deveria separar isso aqui então cada pedaço era uma dica mycologist 12 é uma dica perhaps era outra e blood letter box outra dica está referente ao mycologista mycologista que é aquele npc que junta as nossas duas cartas a gente encontra ele no primeiro ato a gente encontra ele no segundo ato na versão rpg maker onde ele dá uma chave de holograma pra gente e a gente encontra ele como um chefe que ele diz que conseguiu um pedaço do código antigo lembra então basicamente é esse mycologista e ele que é um importante pra resolver esse problema a resposta desse problema inicial está justamente quando ele consegue fundir aquela carta que ele fala que é um pedaço do código antigo esse pedaço de código antigo o nome da carta lê como uma série de números 9,8,9,1,8,2,3 enfim essa é a resposta do primeiro puzzle a segunda resposta chamada perhaps estava ali dentro dos créditos do jogo existe um dos nomes ali chamado de Luis Natas que parece até satã ao contrário onde aparece um link que está um tanto bugado ele não funciona aquele link que é do modelo de um dos modelos do jogo beeper nesse link ele possui duas interrogações o que dá a entender que esse perhaps são as palavras que vem antes dessas duas interrogações não me pergunta como os caras acham essas paradas é bizonho e por trás desses dois pontos de interrogação tem uma sequência de número que é o 8339 344 interrogação interrogação e por último nós temos a terceira parte do segredo que é a Blood Letterbox Não sei como descobriram isso mas lembra daquele cara que a gente usou a chave para poder falar com ele e ele nos conta um pouco mais do código antigo ali e que a gente fica sem saber de nada então se você jogar o jogo na forma de Letterbox como diz o nome que é aquela forma quadrada aquela resolução 800x600 sabe aquelas barreiras então conhecida como 4x3 essa resolução ele aparece o código para você que é um código um tanto bizonho que você está vendo aí na tela que dá a resposta do próximo puzzle pois é os caras colocaram o negócio eu não sei como os caras descobrem essas paradas é muito sinistro então nós temos as 3 respostas em mãos que são essas aí dividida por negócios e agora onde que usa esse negócio então sempre que vai carregar uma fase do script ou mudar de ato ele aparece uma série de coisas rodando como se fosse um prompt de comando e na real aquilo é um prompt de comando então nos prompts de comando tanto do as que do linux tanto do mac e do windows você pode apertar o comando ctrl c que é para ele parar o que ele está fazendo e você conseguir digitar a linha e você pode fazer isso dentro do jogo ao apertar ctrl c você simplesmente tem acesso a um prompt de comando do windows mesmo então aqui você pode listar códigos você pode listar diretório você pode acessar arquivos e ao listar diretório por exemplo você vai encontrar o caminho do old data do código antigo uma pasta chamada old data e lá você vai ter um log.txt esse log.txt ele está codificado e o código de decodificação dele é justamente esse código que a gente conseguiu a gente não os caras brabo conseguiram e ali ele simplesmente desencripta e aparece um texto para a gente nesse texto ele parece uma espécie de diálogo entre pessoas perguntando sobre o Barry Wixon que foi imprisonado horas depois que o código foi escrito no disco no disquete então parece que esse Barry Wixon voltou para os Estados Unidos e ninguém teve mais contato com ele não conseguiram mais dar contato para eles só que logo depois descobriram que o disco o disquete foi colocado e enviado junto para os Estados Unidos junto com vários outros talvez para disfarçar vários outros disquetes em branco para assim quando chegar lá eles conseguirem pegar o disquete com esse código e usar esse código ou estudar esse código mas no meio desse texto tudo existe uma série de códigos também que foram colocados como se fosse uma interferência um ruído no texto e esse código também precisa ser separado e adivinhe descoberto então eles tem três partes do código que é o SE e uma série de coisas 2K2KF Floor Arquive New Game Interrogação basicamente esse código bisonha aí e as coisas vão ficando mais loucas você vai falando mano como que os caras descobrem mas os caras descobrem os caras é louco né o primeira parte do código é o SE 167BP True esse aqui você precisa acessar os códigos de save do jogo os arquivos de save do jogo ele tem umas várias ali chaves como se fossem chaves e anotações do que você tem ali feito no jogo então ele vai marcar qual ponto você tá ele vai marcar o que você fez ele vai marcar qual evento você ativou se você for ocultar o NPC já tudo fica salvo nesse arquivo de save e um desses eventos salvos no arquivo de save é o evento 167 esse evento 167 está atrelado a você falar com aquela caveira aquele chamado de Deus né o Lorde dos ossos que é aquele bicho que dá a chave do holograma pra gente ele também está presente no ato 1 que é o ato onde você tá na cabana em primeira pessoa que é um esqueleto que fica em cima da mesa onde você pode clicar nele se você mudar como diz ali o código true se você mudar o puzzle um código chamado bonelord puzzle active pra true ao você acessar ali essa área do bonelord e clicar ficar clicando nele ele vai te dar a resposta desse código que a resposta é I am learned too much tipo eu aprendi muito só que cheio de números por trás a segunda é 23K2F4 né exclamação no lugar do L e números no lugar do O o 2KK2 provavelmente ali dá a entender numa cena do vídeo que a gente vê que o Luke tá pesquisando na Wikipedia sobre o Canoffel lembra do Canoffel Code que a gente pesquisou lá o número binário então o Canoffel é um jogo de cartas jogos de cartas mais antigos que existe e ele tá nessa página da Wikipedia é igualzinho a imagem que aparece na Wikipedia que aparece no PC dele e esse 2K3 esse 23K2 significa que o porquinho ali simboliza o número 2 eu não entendi muito ainda como eles descobriram como eles chegaram a essa conclusão mas né parece que esses números né que representam o porco o 2 o 3 o rei e o 2 estão respectivamente relacionados ao jogo Carnoffel que está ali indiretamente atrelado a cartas do jogo do Inscription então a gente tem o Daws que é uma carta o Mantz God o Rei Rato e o outro Daws então eles descobriram que se você posicionar essas cartas em ordens certas específicas o nome delas vão mudar para Stop então você vai ter a primeira parte desse código como Stop a segunda parte está atrelada a outra notinha presa ali de post-it que está escrito Mirror e Horim que é Mirror de trás para frente então eles tentaram pegar esse floor né exclamação e tentar colocar ao contrário que vira roof que vira telhado e telhado nós temos o telhado da cabana olha onde os caras chegam telhado da cabana ali do leste na parte do RPG Maker na parte do segundo ato ali nós temos 273 que é um código que já está escrito no chão e o número de telhas perdidas do lado esquerdo temos 4 telhas perdidas número 4 e do lado direito nós temos uma telha perdida 1 então ficaria 27341 então o código final seria Stop 27341 e por último o último bloco de código temos o Archive New Game essa terceira parte é meio bizonha também está relacionada a parte 3 ali do jogo onde a gente entra ali na sala do P03 onde o cara envia aquelas cartas todas bugadas que ficam bugando e ali parece que está bipando uma música e essa música ela é um código morse e aí descobriram que isso significa Big Ear orelha grande durante esse código bugado ali quando ele envia aquela carta bugada aparece o símbolo de New Game então por isso que tem a ver esse New Game aí e esse código também morse que eles pegaram dá No Chance então viraria Big Ear No Chance maluco né então agora finalmente tinha aí agora o código de desequiptação da segunda parte e aí podemos finalmente decodificar da mesma forma decodificando aparece um texto um tanto bizarro na verdade o texto está todo em russo ou polonês sei lá acho que é polonês polonês e esse texto aí também conta um pouquinho sobre alguma coisa do jogo mas vamos deixar para juntar todos os textos no final que eu acho que vai ficar bem mais interessante a gente ver a conclusão completa mais uma vez dentro desse texto existem ruídos e códigos onde a gente precisa separar tudo de novo para descobrir mais segredos bizonhos e aqui nós temos Back to Beginning na forma escrita Manati e Birkin uns números aleatórios três partes para resolver primeiro Back to Beginning aqui eles descobriram de uma forma bem interessante cara porque tipo voltar para o início e eles descobriram que o Inscription ele tinha uma versão inicial uma versão tipo a versão base dele que seria o jogo apenas ali você jogar contra o Lash aquela parte inicial de primeira pessoa sabe o jogo ia ser aquilo porém eles mudaram para essa forma de jogo mudando a forma de você jogar e tal o estilo de gameplay ia mudando mas inicialmente ele seria isso então eles tentaram vincular esse segredo com essa fase inicial descobrir se tem alguma coisa a ver com esse jogo inicial essa fase inicial do Inscription do que ele seria inicialmente o jogo é uma versão bem alfa do que vira ser Inscription mas já tem a forma do que é o Inscription inicial ali é bem legal e ali eles adicionaram um arquivo cyper.cypher eu acredito que isso foi com base em coisas que eles já sabiam do jogo antigo do The Hex adicionaram isso e colocaram ali o código dentro do cypher então ao terminar o jogo ele apareceu um código diferente que era watch list então a primeira parte do código back to beginning foi resolvida a segunda parte nós temos o mana tsi aqui eles descobriram com base em alguns jogos de cartas que é mencionado pelo próprio jogo lá no início mostra o personagem abrindo as cartas e blá 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 e uma dessas cartas são de jogos que já existem o jogo específico é conhecido como Aqua Romance e existe uma carta ali chamada Manatee Antony então o Manatee eles substituíram ali por Antony e preencheram o resto com o hashtag como tava ali o código e por último nós temos mais ou menos o mesmo princípio a gente tem Birkin e uns códigos que é um nome né pra Birkin com sem os números e também é um outro jogo de cartas ali ficcional que o próprio criador do Inscription fez numa época passada mas o jogo acabou não sendo lançado mas tinha uma carta que ele acabou utilizando até em outros projetos dele e ela aparece basicamente em vários jogos desse criador do criador Daniel Mullins que é o criador do Inscription e essa carta ali ela é do tipo pacifista o jogo também é chamado Cat Monster de onde ela foi pega do mesmo criador e o jogo nunca foi lançado mas essa carta foi usada aqui pra descobrir o código olha que bizarro né então Birkin a primeira parte é pacifista mas ainda tem a outra partezinha do código que sobrou que são os números lá 5657M e também está ligado a um outro jogo do mesmo criador que era um jogo de pesca que ele fez e que eles fizeram o mesmo esquema daquele do The Beginning eles pegaram criaram um arquivo com um código que no final do jogo ele te dá a resposta e fala quem sabe quais segredos estão escritos em cima disso então com base nisso a gente teve a resposta que são os números que foram colocados nessa frase que foi 00443 e aí então três partes do código foram descobertas e novamente nós colocamos o código de decodificação onde a gente aprende um pouco mais sobre a origem do jogo e tem a ver com ninguém mais ninguém menos que o bigodinho pois é Hitler meu Deus mas calma vamos continuar deixa eu contar a história toda no final que eu acho que vai ficar mais legal esse texto que conta um pouco mais da origem não apresenta mais esses códigos para a gente descobrir e sim dentro dele existe um bug que acontece ali no texto em que leva a gente para um link de um site do Kaminsky onde as pessoas podem fazer ordem colocar o seu endereço para receber alguma coisa a coisa começa a ficar bizarra aqui muita gente começou a colocar tanto que o site meio que falou que não dava mais para nada ser pedido na época ele tinha essa cara e depois hoje você acessa e você vê que não consegue mais pedir nada por lá até porque a galera pediu para caramba e tinha um número limitado de pessoas que poderiam pedir ali seja lá o que elas iriam receber enquanto isso alguns fãs foram lá no Canadá onde que foi gravado o inscription exatamente nas mesmas coordenadas que o Luke foi o nosso personagem foi e achou o código do inscription o disquete do inscription e o legal que lá o criador do jogo o Daniel ele estava lá e ele junto com esse disquete que eles acharam dentro do cavado ele deu um outro disquete preto que continha mais um segredo para ele de acordo com o Daniel esse disquete era apenas o vermelho era apenas para poder causar uma emoção da galera cavar lá mas ele não funcionava porque estava cheio de terra e tal e ele deu um disquete com um inscription esse disquete que eles deram preto quando os caras foram acessar eles viram que dentro do disquete tinha um texto escrito this guy moned isso era o nick de um cara do reddit e eles descobriram que uma das pessoas que estavam ajudando eles a conseguir decifrar vários códigos e ajudaram em momentos que a galera estava travada para descobrir era o próprio Daniel Mullins que era o criador do inscription logo depois a conta dele foi deletada do reddit olha que louco enfim voltando pela galera que preencheu lá o site do Kaminsky eles receberam também alguns disquetes a galera que conseguiu preencher a tempo eles receberam disquetes com alguns códigos também para serem decifrados tinha uns códigos depois tinha um playing com hashtag e depois um código com duas letras E a galera começou a especular que a primeira linha do código era um link para um vídeo do Youtube você tem as partes do link o número dos caracteres batia com um link do Youtube mas que link é esse? e a última parte do texto eles acharam que seria tipo the end você teria o TH no lugar da hashtag e o ND no the end ali enfim eles conseguiram meio que decifrar esse código na força teve muita coisa que a galera foi fazendo mas no final eles conseguiram decodificar o código como thank you for playing inscription friend o que ficou meio estranho porque tipo eram números a mais de hashtag e de fato isso funcionou onde decodificou num texto totalmente em russo que ali dava o resumo de toda a história sim a galera descobriu meio que antes dos outros disquetes chegaram conforme os outros disquetes foram chegando juntando o código que cada um recebeu dava thank you for play inscription friends como um código para você digitar ali no resto da resolução só que a galera conseguiu descobrir antes e no começo a gente tinha um código de um vídeo do Youtube e ele é bem importante para o final do jogo que é esse daí de um vídeo o que é 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 que é o que é Conforme vocês conseguem ver, não sei se vocês entenderam, vem na primeira vez. Mas o fato é que durante o P03, quando ele está tentando enviar o jogo para a internet, para distribuir as cópias do Inscription na internet, ele é simplesmente parado pelo Lash, ele é arrancado. Só que mostra que em background isso aconteceu, ou seja, deletar o jogo, tudo o que aconteceu no final, na verdade, de nada serviu. A transcendência conhecida pelo P03 era distribuir o jogo pela internet, o código pela internet. E acabou que o envio parou, mas depois ele voltou e ele terminou, ele foi concluído. Então, sim, o Inscription foi enviado para a internet. Muito possivelmente, o jogo que eu jogo, que você jogou, que muita gente comprou na Steam, são as versões do Inscription enviadas pelo P03. Então, tudo o que a gente viu foi a visão ali do jogador, mas a cópia original do Inscription que a gente joga é essa que está comprável aí pela Steam. Olha que louco. Então, no final, a gente não parou o código e como se o antigo código tivesse sido se espalhado, esse código malicioso tivesse se espalhado por toda a internet. Pois é, meu amigo, você está amaldiçoado agora. Agora eu fico perguntando, se foi o P03 que lançou o jogo na internet, o robôzinho está rico agora? Porque um monte de gente comprou em Scripture, o dono do jogo vai ganhar algum dinheiro? Mistérios. Enfim, vamos agora para a história do jogo, né? Que foram todo o código compilado e o que ele conta sobre o código antigo e o que aconteceu antes dos eventos do jogo que a gente joga. O fato é que um pacote de cartas foi encontrado com esse código Carnoffel dentro ali dos bolsos do cadáver de Hitler. Esses que estavam dentro do bolso dele eram códigos encriptados, que era conhecido como Carnoffel Code. E esse Barry Wixon, ele conseguiu quebrar essa encripção desse código e escrever esse código dentro de um disco. O Barry Reginald Wixon, que é mencionado nos arquivos, ele era ministro da defesa americano. Como a gente sabe isso? Pelo fato de que lembra que a gente foi em algumas áreas do jogo e que tinha umas fotos, algumas coisas bugadas. Então, um dessas fotos é tipo um ID, uma identidade desse cara que, mostrada e restaurada, mostra que ele era ministro da defesa dos Estados Unidos. Então, ele que teve o papel de roubar esse código que foi descoberto de Hitler. E, junto com esse cara Kamininsky, eles colocaram tudo junto de um disco, de um disquete. Para trazer esse disquete da União Soviética para os Estados Unidos, eles acabaram misturando ao que aparenta em um punhado de vários disquetes em brancos. Então, esses disquetes ali, para não dar pinta nem nada do tipo, foi tudo misturado para poder conseguir passar e chegar nos Estados Unidos. Porém, isso acabou sendo perdido e esses disquetes, eventualmente, pararam na Gamefuna, que era a desenvolvedora do Inscription. Eles provavelmente compravam lotes de disquetes para gravar jogos, gravar arquivos, usar na empresa como um comum. E, eventualmente, nesse código, o jogo foi passado, talvez, para o disquete de alguma forma, que já continha o código antigo. Esse código antigo não é facilmente acessado, tanto que, quando o Inscription é deletado, o código continua lá. Eles falam que o código não vai ser deletado. Então, muito provavelmente, o Inscription foi escrito em cima. A Casey, que fazia parte do desenvolvimento, que foi aquela que enterrou o disquete, ela, provavelmente, escreveu um Inscription e jogou a versão, assim como nós, assim como o Luke, no caso, jogou essa versão do Inscription. E ela soube muito sobre o código antigo, o que a levou a tentar isolar isso e, muito provavelmente, ela foi perseguida por isso. O código antigo não dá para saber justamente o que ele faz, se ele é um tipo de inteligência artificial ouvida ou se, de fato, ele foi criado pelo diabo, como é mencionado dentro do jogo. O fato é que ele é extremamente perigoso e é procurado, tanto pelas agências governamentais dos Estados Unidos e, talvez, até a Russa. O fato é que, o que acontece é que, se você sabe sobre o código antigo, você sabe demais. Você lembra do caso do Snowden, que o cara foi buscar se isolar em outro país? Então, é algo bem parecido com isso, só que numa realidade do jogo. Então, muito provável que a Casey sabia demais, ela tentou esconder esse disquete para não cair em outras mãos, só que ela acabou sendo morta por isso. Não foi muito, possivelmente, um acidente e, sim, realmente, ela foi morta. Assim como o Luke é morto no final, ele sabia demais. Isso era algo, muito possivelmente, top tier ali, governamental, sabe? Então, era algo extremamente confidencial. E, ao descobrirem que ele estava com esse código, talvez a Gamefuna tinha algum contato com o governo. O próprio governo pode monitorar e-mails. Enfim, descobriram que ele estava com esse código e ele foi morto. Não dá para saber muito do que ele faz, mas dá para a gente saber um pouco sobre a origem e como ele foi descoberto. Simplesmente era uma sequência de código dentro de um baralho de cartas de Hitler. Olha que louco. E, sequenciando, desencriptando isso, foi possível criar um código a princípio maligno e que meio que cria, né? Cria identidade para as coisas. É como se fosse uma inteligência artificial avançada, só que você está no disquete, mano. Um negócio que não tem tamanho para caber isso. É bizarro, né? Mas, essa aqui é a história bizonha do Inscription, meus amigos. Pois é. Deu muito trabalho isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Deixa aqui no like para ajudar se você assistiu até o final. Guerreirão brabo mesmo. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Um beijo no popô. E fui. Um beijo no popô. Um beijo no popô. Um beijo no popô. Um beijo no popô. Vamos lá.